Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Mota. Nesse final de semana aconteceu a 12ª edição do Festival Moto Brasil 2024 aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá nesse evento super bacana, fazendo a cobertura de parte do evento. Conversei com os expositores, passei pelos estandes e falei com os visitantes. O resultado dessa cobertura vocês vão acompanhar ao longo dos dias. Eu visitei o estande do Corpo de Bombeiro, da Kawasaki, da Bajage, da Suzuki, da BMW, da Harley-Davidson, da Honda e da Yamaha. Também de antemão eu quero agradecer aos expositores que tiveram tempo para conversar com o canal Brasil Duas Rodas. O bacana é que eu apresentava para eles sobre o Brasil Duas Rodas, falava que era um canal pequeno, sem grandes expressões em redes sociais. E mesmo assim, o pessoal que estava fazendo essas exposições, que estavam fazendo a sua divulgação dos seus produtos e serviços lá, conversavam com a gente numa boa, super tranquilo, super solícito. Então eu só tenho a agradecer a todos os expositores que pararam e conversaram e se deram tempo com a gente. E dessa vez eu estive na estande da Suzuki Raul Jui e conversei com o Patrick, que além de falar da participação da Suzuki no Festival Moto Brasil 2024, apresentou para a gente a linha Zondi 350. Inclusive tem uma matéria lá no site do Brasil Duas Rodas, www.brasildoasrodas.com, falando dessa linha 350 da Suzuki. E é muito fácil você acessar o site do Brasil Duas Rodas. Basta você digitar no seu navegador www.brasildoasrodas.com, www.brasildoasrodas.com. Assim que você clicar, já vai abrir direto a página inicial com o guia básico de manutenção em motocicletas, para você poder fazer download gratuitamente. Basta clicar aqui, colocar suas informações e baixar o guia. Pessoal, antes de não, deixa eu falar, esse aqui não é um e-book de mecânica. É um e-book com guia de cuidados que você deve ter com a sua moto. Então você vai ter acesso a todas as informações que você tem que priorizar na manutenção da sua motocicleta. Dito isso, vocês vão descer aqui. Assim que vocês deixarem aqui, vai ter aqui últimos artigos. E aí vocês vão encontrar aqui a matéria que eu falei sobre a Zondi 350. Basta clicar aqui, ler o artigo. Aí aqui nesse artigo eu falo sobre a linha R350, eu falo sobre a V350, eu falo sobre a T350, falo também sobre a T350X, que é o modelo, na minha opinião, mais bonito de todos. Eu falo também sobre a A350S e, não menos importante, a linha GK350. E são essas motocicletas aqui que eu vou apresentar para vocês agora na conversa que eu tive com o Patrick lá no stand da Suzuki. E eu já vou adiantar para você, baseado no que eu vi, baseado em tudo que me foi apresentado, eu gostei e gostei bastante. E quem vai poder fazer essa análise melhor do que ninguém é você. Então não perde tempo e acompanha aí. E aí E aí E aí Fala pessoal, agora a gente está aqui no stand da Suzuki. E a gente vai começar com o Patrick, que vai falar um pouquinho dessa linha R350, que é a Zontes. Uma linha que vem trazendo muita novidade, muita tecnologia e vem trazendo barulho. O que ele pode falar um pouquinho sobre a Suzuki e sobre essa linha aqui para a gente, Patrick? A Zontes hoje está para ocupar um espaço no mercado que não tem concorrência, que é a média cilindrada com tudo que uma Premium tem. São motos com ABS nas duas rodas da Bosch, alto padrão de qualidade, todas elas com LED. Todas as sete motos com o mesmo motor vai facilitar muito em questão de qualquer tipo de manutenção. Além do investimento pesado, que foram as sete modelos. O investimento pesado no pós-venda também. Agora eu vou pedir para você apresentar um pouquinho. Aqui presente. Eu vi que às vezes tem vários modelos, né? Tem a linha S, que está aqui. Tem uma linha V, R350. São várias. São quantos modelos dessa linha Zontes? Tem sete modelos da linha Zontes, todos lançados em 2024. O que diferencial é? Eu vi que aqui tem um modelo a pouco, voltava para a linha Custom, né? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Começando pela S350. De todos os modelos, ela quer mais Custom. Mais raiz aí, com os faróis redondos. Já vem bem equipada, com o slider de fábrica, com a plataforma aí para os pés. Tem uma posição de pilotagem bem mais relaxada para fazer longos trajetos. Dá uma olhadinha aqui no outro lado. Olha que roda linda, que roda linda. Olha linda. Tirar o folho. A S está para vir para ficar absoluta aí nas várias cilindradas. Deixa eu te perguntar aí, ela tem algum sistema de ABS, é o quê? ABS nas duas rodas, mostra. Full LED, não. Defendente, full LED. Todas as rodas são full LED. Bacana. E ABS nas duas. Essa é a linha S, né? Linha S 350. E o painel, interessante, está desativado. Mas tem espelhamento de tela, TFT digital de alta qualidade. É claro que ninguém vai fazer isso, mas tem como botar até jogo de futebol para passar na sua moto. Bacana, você, por exemplo, se você tem um GPS, você pode espelhar o GPS do seu celular aqui no painel. Qualquer um, Wazer, Google Maps, o seu preferido, consegue tudo que aparecer na tela do celular, aparece na tela da moto. Muito bacana, bacana. Fala um pouquinho agora sobre essa linha aqui, a Zonte V350. A V350, ela é a única aí que tem um estilo de barra futurista, barra custom. Ela migra entre esses dois estilos de moto. O que seria essa mistura? Essa mistura, ela tem a questão da pedaleira. Também, você senta, fica com os pés mais esticados. Então, isso identifica bem uma moto custom. E o que ela tem de futurista? Os faróis dela, você pode identificar que é um farol bem futurista, um designer futurista. E ela tem o que nenhuma moto de 350 cilindradas hoje no Brasil você vai encontrar. O que? Balança monobraço, só ela tem. Só ela tem balança monobraço. E ela também tem o mesmo sistema também de espelhamento aqui. Exatamente, painel TFT digital com a mesma polegar das duas motos. Então, também com espelhamento de tela. Marra, bacana. Vamos falar um pouquinho agora dessa GK350, que ela tem um estilo café-race, né? Uma pegada um pouco mais diferenciada. Fala um pouquinho sobre esse modelo aí pra gente. Ela é o modelo das Ontis aí, com estilo esporte-café. Vem com os faróis redondos aí pra se identificar que é um modelo que migra também pro lado da moto-café. E esses blocos aqui são tudo LED, isso aqui? Tudo LED. De dentro? O conjunto óptico completamente LED. Isso ligado é a coisa mais linda. Muito bacana. Muito forte, muito forte a iluminação dela. E esse aqui já é acessório, já vem com ela? Claro, vem com protetor de punho de fábrica. O retrovisor tem como você colocar na posição pra baixo também, tem opcional de você mexer. ABS nas luz também. O diferencial dela é o protetor de disco. Você não encontra em nenhum dos modelos das Ontis, ela vem com protetor de disco. Esse aqui é diferenciado, hein? Diferenciado. Isso é bonito demais. Suspensão invertida, isso? Suspensão invertida, exatamente. Também com slider de fábrica. Ela já vem com escapamento diferente dos últimos dois modelos. Esse escapamento é diferenciado, né? De aço inoxidável, esportivo e anti-queimadura. Ela é ligada, você pode botar a mão firme aqui que não vai estar quente. Não vai estar quente. É anti-queimadura, é aço inoxidável. Muito bacana. E agora a gente tem aqui do lado, vou trazer aqui pra você, pessoal. Do lado, a linha Zont R350. O que essa linha aqui tem de diferente das outras que você acabou de mostrar? Na Z7, ela é o único modelo esportivo, né? O estilo naked. É, 350 cilindradas. A pegada mais naked, né? Ela é a que tem a maior velocidade final justamente por ter o menor peso. Mesmo motão, mesma cavalaria. Mas é a que é mais rápida, mais ágil. Quantos cavalos essa motocicleta aqui apresenta? 41 cavalos de potência. Quantos RPM? A quanto RPM? A 8.300 RPM. Um final de, mais ou menos? Na ficha técnica, na VAT 144, mas na prática já se... Corre vídeos aí que passa dos 160. Muito bacana. Bacana. Linda também. Linda demais. Linda demais. Quais são as cores que vocês têm desse modelo? Ela vem na cor preta e também na cor azul. Isso aqui é um farol? Isso. Aqui a seta. É uma seta, né? A seta é deslizante. Quando liga a seta, ela corre assim igual uma gota. Quem engana. Coisa linda ela ligada. Ah, bacana, mano. O diferencial é que aqui na frente é meio em V, não é isso? Sim, sim. Ela tem um farol completamente diferenciado. Então quando você joga a seta, ele pega o tipo de lado. Fisca aqui ao mesmo tempo e aqui. Deslizante. Muito bacana. Vamos pra aquela ali? Vamos pra T. A T350 agora, pessoal. Exatamente. A T350 já é uma moto no estilo trail. Essa já não é a X. Ela vem com as rodas de liga leve. Ela tem 196 quilos. A diferença dela pra TX, no caso, que é a outra, que tá ao lado dela, é que ela não tem roda raiada sem câmera. Ela é o modelo mais barato dentre os dois modelos da T. Já vem com protetor de baranagem de fábrica. De fábrica. O suporte pra bagageiro de fábrica. Também de fábrica. Chega a fazer 30 km por litro. 30? De 19 litros. 19 litros de tanque. Muito bom. Painel também TFT digital. Bolha elétrica ajustável. Ela já vem com a bolha elétrica ajustável. Ajustável, elétrica. Elétrica? Elétrica. Abertura do tanque, que eu não tinha citado nas outras motos. Todas elas são elétricas. Deve ser elétrica também, porque eu vi ali. Abertura do tanque elétrica e do banco também, de todas elas, abertura elétrica. Gostei desse protetor aqui, esses light aqui. Aço. É aço? É aço, acho. Acabamento das ondes impecável. Bem reforçado. Reforçado. Tanto o protetor de carenagem como o suporte de barbagageiro, aço. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse modelo tem que dar uma alfinetada. Ele vem pra disputar mercado. Porque ela parece um pouquinho com a BMW GS. Então, parece um pouquinho com a BMW GS. Vocês vieram pra disputar, é algo totalmente diferente. O aporte de acessórios que ela vem, a concorrência não disputa. É um protetor de carenagem de fato. A bolha elétrica ajustável. A chave de todas elas é Keyless, é presencial. Você sai. Aquele que tem um código que você coloca é pulseira. É pulseirinha mesmo. Ah, é pulseira? Pulseira. Você sai e diverta a moto e desliga. Se você for travar a moto enquanto você tá nela, e girar o guidão pra esquerda, o guidão trava. Então, é um modelo justamente pra deslanchar na frente da concorrência. Bacana, é mesmo. Vou mostrar esse modelo aqui. Que parece... Esse aqui é a T350X. Exatamente. Olha isso aqui, cara. Olha essa cor. Esse aqui é a T350X. Beleza, esse modelo aqui é animal. Eu já vi que de diferenciado. Pra T350, ela vem de roda raiada. Aqui, ela vem de roda de liga leve. Fala um pouquinho o que que tem de diferencial nessa linha da Zotte A350. Vamos lá. A TX, o roda raiada sem câmera, é algo que também não se encontra em motos da mesma cilindrada. É padrão de alta cilindrada, de raiação sem câmera. A DS nas duas também. 19 litros de tanque, conforme a T350 Liga Leve. Ela tem dois quilos a mais, que é a T350, 198 quilos por conta da raiação. Essa é a principal diferença, além dos aros da roda. A T350 Liga Leve é 17 na traseira, 17 na dianteira. A T350X é aro 17, na traseira e 19 na dianteira. Isso faz ela ganhar um pouco de altura, além do peso por conta da raiação. Acessório que eu não citei na outra. O detetor de mão, nem de fábrica. Já é de fábrica. Já é de fábrica, de série. É de série, isso aí. De sério. O detetor de garanagem, o bote está no cadeiro, bolha elétrica ajustável. Também, igual a... E dá pra ver que é jogo de futebol na tela da moto. Tá, tá. E você consegue... Eu percebi o seguinte. Dessa linha da Zont, tá? T350. Se eu não me engano, todas têm um painel com espelhamento. É isso? Todas elas têm um painel com espelhamento. Tem um sistema, espelhamento de tela, TFT digital. Muito bacana. E esse sistema de ligar e desligar a moto da pulseirinha, é também de série pra todas ou não? Todas elas, chave presencial, key led. Chegou perto, apertou o botão pra ligar, a moto liga. Presença. Saiu de perto, ela desliga. Bacana. Um metro e meio de distância. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu consegue ligar pra gente ver o painel dessa moto? Infelizmente, é um padrão da Suzuki. Todas as marcas não atiou. As motos vão manter a integridade da bateria. Então, todas elas estão desativadas. Entendi. Vai ter zero quilômetro completamente. Ah, beleza. Patrick, agora fala um pouquinho sobre o pós-venda. Como é que esse pós-venda da Suzuki Radio 1, o comprador, ele vai ter um susto no pós-venda? Como é que é? São revisões com preço fechado, ou não é? Ou chega lá, cada revisão você vai ter um varto lá? Como é que é isso? Posso dar uma palhinha do quanto está o valor atual das revisões da Raudui, por exemplo. A primeira mão de obra é gratuita, com mil quilômetros aos seis meses, todos os modelos da Raudui. A segunda é com 3 mil quilômetros ao ano, é 180 mãos de obra, mais do que consumir. Custo-benefício da Raudui perante a concorrência das baixas cilidades. Pode ter certeza que vai gastar menos nas revisões com a Raudui do que as principais concorrentes. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho, você falou sobre revisão. Vamos falar um pouquinho agora sobre pós-venda. Comprei um motocicleta, não importa o modelo. O pós-venda, eu tenho certeza que eu vou ser bem atendido se eu precisar de um pós-venda. Por exemplo, comprei agora, eu preciso de qualquer um item. É um pós-venda. Sim. Vocês estão realmente espalhados por todo lugar para poder atender o comprador que tenha dúvida ou precise de algum acessório ou item? Eu falo de peça ou seja de mão de obra. Exato. Fala, Débora Móveis. A principal representante de hoje no Rio de Janeiro da Suzuka. Temos unidade em Botafogo, Tijuca e Barra. A maior parte das peças vai estar disponível pronta e entrega nas concessionárias. O que não tiver, em sete dias está chegando para o senhor, a gente encomenda. Não vai passar nenhum tipo de dor de cabeça em questão de falta de peça. O aporte está grande. As concessionárias estão completamente abastecidas. Pode ficar tranquilo que é zero dor de cabeça. Fala um pouquinho, aonde fica esse entendimento de vocês aqui no Rio de Janeiro? Tanto na Tijuca quanto na Barra da Tijuca e em Botafogo. Mais um endereço. Consegue passar para a gente? Rua Arnaldo Quintela, número 56, em Botafogo. A Barra, se não me engano, é na Avenida Ministro Ivan Lins. Só não estou recordando agora o número. Bacana. A gente chega lá e procura. Vai no setor de peça, sempre ao final da loja, ao lado direito, no balcão. Estou interessado numa Suzuki. Procura o que aí? Na Barra, pode procurar Nani, o Danilo, a Gabriela. Na Tijuca, pode procurar o Patrick, a Rafaela ou o Júlio. E em Botafogo, pode procurar por mim e o Patrick também. Tem na Tijuca, tem em Botafogo. E o Lucas, que são recém-chegados aí na nossa unidade. Bacana, Patrick. Te agradeço mais uma vez pela entrevista aqui para a gente, para o canal Brasil Duas Rodas. E, pessoal, tá aí. Mostrei para vocês os modelos completos da linha Fonte. Modelo muito bacana, que vem fazendo barulho. Obrigadão, Patrick, mais uma vez, meu camarada. Eu que agradeço. Coisa linda ver sempre o salão lotado da Suzuki aqui no evento. Isso é desde sexta-feira. Você não vai ver nenhum dia o salão da Suzuki vazio. Bacana, isso é o meu tempo todo. Isso é verdade, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.